Tá vendo esse aqui? Aquele que é branco, do lado e do lado. Que fixe! Olha, Léo, aqui ele virado do lado de branco. Virou do amarelo. Esse é amarelo, agora ele vai vir. Esse aqui, olha lá. Esse é o Totó. Esse é o Totó. É o Totó mesmo. Olha lá, ele aqui. É o Totó mesmo. Ele achou o Totó. Ele achou o Totó. O que é a foto? Oi, Totó. Ele deu uma piscada pra você. Totó, eu conheci o Totó. Oi, Totó. Totó, eu não vou pegar você não. Legal.